Sorria, meu bem, sorria da infelicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria, você hoje chora por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia que ri por último, ri melhor Chorar pra quê? Chorar, você deve sorrir que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar